Começamos esse clima festivo mostrando uma das mais importantes premiações de futebol mundial, a bola de ouro da revista France Football. Luka Modric é o bola de ouro de 2018. Assim como havia sido na premiação da FIFA, o jogador do Real Madrid desbancou o Cristiano Ronaldo novamente e levou para casa mais um troféu. Agora ele é o primeiro croata a conquistar o renomado prêmio da revista francesa France Football. Modric falou que 2018 foi um ano especial para ele. Chegar em mais uma final de Champions e vencer pela terceira vez consecutiva, conseguir jogar uma final de Copa do Mundo como capitão do meu país e terminar tudo isso com esse prêmio é surreal. Todos esses momentos foram especiais, não conseguiria escolher um. O garoto Mbappé, campeão mundial com a França, ganhou o troféu Copa como o melhor jogador sub-21 do mundo. E a norueguesa Ada Hergenberg se tornou a primeira jogadora a conquistar uma bola de ouro na história da premiação. E também teve jogador brasileiro que acabou sendo lembrado pela revista francesa France Football. O atacante Rodrigo dos Santos foi eleito pela publicação o quarto melhor atleta sub-20, ou melhor, sub-21 do planeta. Além do Mbappé vencedor do prêmio, como a gente viu na reportagem, o pódio foi formado pelo norte-americano Christian Pulisic, do Borussia Dortmund, da Alemanha, e pelo holandês Justin Kluiver, atacante da Roma, da Itália, e filho do ex-craque Patrick Kluiver, da Holanda. Na primeira temporada completa com o profissional dos Santos, Rodrigo participou de 60 partidas pela equipe. Ele foi o vice-artilheiro do time com 12 gols, atrás apenas de Gabriel Barbosa, o Gabigol, com 27. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Modric, melhor do mundo. Tá bom pra vocês ou é injusto? Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Miller. Pra mim foi justíssimo. Porque se ele não é tão bom tecnicamente, Miller, como outros meias já foram, né? Tava assistindo outro dia o Platini, chegamos na conclusão que o Platini era melhor que o Zidane. Pra mim, sim. Pra mim, sim, também. Eu gosto de ser minha técnica, leve, né? Jogava soldo. Se ele não é o Platini, vamos dizer assim, se ele não é o Zico, mas pelo menos ele mostrou muita garra, muito empenho, muita dedicação. E essa Copa do Mundo chegou na final, surpreendentemente, graças a ele, que jogou um bolão. Aqui, no final, no jogo final contra a França, meu caro Celso, acabou a gasolina, né? Chegou cansado, chegou machucado. Várias prorrogações. Várias prorrogações. Então, quer dizer, mas foi muito boa essa escolha. Um detalhezinho do Rodrigo. Você veja, o Rodrigo teve mais destaque no final do ano, na Europa, que o próprio Neymar. Por quê? Porque o europeu não é bobo. Ele não se deixa enganar com o estrelismo de ninguém. Ele quer ver futebol, quer ver bola rolando. Bola, futebol bem jogado, né? Então, eu acho que, ou pelo menos com esforço, como foi o caso do Modric, que foi para o sacrifício e quase que trouxe uma Copa do Mundo para a Croácia. Quer dizer, que é difícil. É difícil acontecer isso de novo, né? Mas, enfim, é o que eu penso. Muito bem escolhido dos dois. Tanto o Modric como o Rodraigo. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. É, eu vou meio que na contramundo do raciocínio do Chico. Eu acho que a France Football foi generosa, né? Com o Modric. Bom jogador, camisa 10 do Real Madrid. Chegou na final da Copa do Mundo. Mas, essa premiação não é pelos jogadores que fizeram bem a Copa do Mundo. Sim, pela temporada da Champions, principalmente. E na Champions do ano passado, a última, o Cristiano Ronaldo fez de novo a diferença. Então, eu acho que, para não dar para o Cristiano Ronaldo a sétima vez, eles deram para o Modric, porque a FIFA o premiou para o melhor jogador da Copa do Mundo. Então, a France Football foi no embalo da FIFA. Mas, para mim, teria, com certeza, a Cristiano Ronaldo vencido. A gente falou do Vílio do Clive. Você chegou a jogar também na mesma época que ele. Ele é um pouco mais novo, mas pegou um pedacinho da pergunta. Sim, sim. Um bom jogador holandês. O Chico lembra dele, né? Meio campista, ele tinha muita força e não dava bote errado, né? Cabeça erguida. Exatamente. Era um jogador que errava pouco passe. Por isso que ele se destacou no futebol mundial. E aí, o filho está indo para o mesmo caminho, né? E entre os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro, apenas 4 eram brasileiros. O goleiro Alisson, do Liverpool. O lateral Marcelo, do Real Madrid. O atacante Roberto Firmino, do Liverpool. E o atacante Neymar, do PSG. Que foi o décimo segundo colocado na premiação. Para quem imaginava o Neymar, melhor da Copa do Mundo. Superando o Messi. E não foi uma boa temporada, não. E por isso, até nós lançamos a nossa enquete do dia. Jogadores brasileiros. Retomarão o protagonismo no futebol mundial em 2019? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você também pode participar do programa fazendo comentários nas redes sociais, usando a hashtag Gazeta Esportiva. Acreditam que um jogador brasileiro vai assumir protagonismo mundial em 2019? Chico, Miller? Bom, a minha opinião é o seguinte. O melhor jogador de futebol do mundo ainda é o brasileiro. Se a organização nossa aqui é uma bomba, são outros 500. Mas faz tempo, hein, Chico? O último foi KK em 2007. Não, mas acho que vai sim. São 11 anos. Eu acho que vai sim, porque foram para lá para alguns jogadores muito bons. O próprio Oscar está se reabilitando lá na China. Teve até uma matéria muito boa sobre ele, da France Football, que diz lá, Oscar, o imperador do meio. Quer dizer, não que é do meio, meio campo, e também que lá na China o mundo é dividido em um quadrado. Então você tem norte, sul, leste e oeste. E na interseção das linhas tem o imperador. Então o imperador do meio, quer dizer, o bom, o gostosão, o cara que fica ali no meio. Quer dizer, o imperador do meio foi considerado o Oscar. Então eu acho que está havendo uma reabilitação do jogador brasileiro. Houve aí uma queda sensível, mas eu acho que vai ser com certeza a reabilitação do futebol brasileiro esse ano, em 2019, Mila. Olha, Celso, o Marcelo Firmino, em especial, eles se destacaram na Champions, isso bem sabido. Mas eu acho que os brasileiros... Ainda estão embaixo. Exatamente, estão embaixo, estão muito longe em relação a Cristiano Ronaldo e Messi em especial. O Neymar, como ainda é jovem, infante, em relação aos dois, ele pode ainda ser, desde que o dono do Paris reforça o time. Coloca um lateral bom, um meio campo bom, para jogar para o Neymar. Aí sim, ele ganhando uma Champions, tem grande possibilidade de se tornar o melhor do mundo. Para quem esperava ser o melhor do mundo, décimo segundo... É um vexame para ele. É um vexame para ele. E falando em... A pergunta que não quer calar, o jornalista, é se quando ele sobra a notícia ele caiu. Não, aí não dá, ele caiu de outra maneira. A gente vai comer para ele.